Música Alguns dias atrás nós tivemos o Pentecostes. Bom, quando eu falo em Pentecostes, a gente já pode ter uma ideia do que é. São 50, vem de Penta, 50 dias depois da Páscoa. 40 dias depois da Páscoa nós tivemos a Ascensão e mais 10 dias depois o Pentecostes. A Ascensão, a subida de Jesus aos céus, onde os discípulos viram Jesus subindo aos céus. E o Pentecostes foi a manifestação visível do Espírito Santo. Muitos dizem que é a descida do Espírito Santo. Mas aí dá a entender que realmente o Espírito Santo não estava na terra, mas ele estava, estava com Jesus. Mas mesmo assim, o próprio Cristo havia dito que se ele não fosse, o Espírito não viria ou não se manifestaria. Então o Pentecostes foi a manifestação visível do Espírito Santo. E a partir dos discípulos, a partir daqueles homens da Galiléia, a palavra de Deus se espalhou por toda a terra. Então nós podemos ter uma definição de uma maneira bem física aqui. Voltamos para a aula de física. A pessoa que não gostava, infelizmente, vamos lá. No Antigo Testamento, só para nós termos uma ideia, o povo de Israel tinha uma manifestação centrípeda. O que é uma manifestação centrípeda? Era de outros povos que tinham que tornar-se israelistas, tornar-se judeus, para então fazer parte do povo de Deus. É centrípeda. Era de fora, girava de um jeito que era de fora para dentro. O eixo do carro, ele gira de uma forma centrípeda, para não forçar os parafusos na saída. Um exemplo aí. Um bom e bem entendido. Mas e agora, a partir de agora, com o Espírito Santo, com o Pentecostes, a igreja cristã se torna uma centrífuga. Ah, isso você sabe o que é. É, exatamente. A centrífuga lá da tua máquina de lavar, que deixa a roupa quase sequinha. Isso, exatamente. Ela gira de uma forma, o contrário da centrípeda, que tirava de dentro para fora. É isso que a tua máquina faz. E era isso que, então, a igreja cristã faz a partir dali. No Pentecostes, as pessoas diziam, ah, mas eu faço parte daquela cidade, eu sou de longe, eu não sou de onde. E estou ouvindo os discípulos falarem, nesses homens galileus, falarem na minha própria língua das maravilhosas coisas que Deus fez. Exatamente. Partiu do centro para fora. E nós fazemos isso agora. E nós levamos esta palavra de uma forma centrífuga. De dentro de nós, da fé que Deus age dentro de nós, nós manifestamos para todos esta fé maravilhosa do amor de Deus. E o Espírito Santo nos faz compreender este amor. Que Deus os abençoe. Até uma próxima. Tchau.